Certo dia eu estava na minha casa em Brasília ainda O Espírito Santo falou pra mim, levanta depressa E vai pro hospital HRT HRAM Liguei pra missionária amiga minha, derrumbora, ela derrumbora Eu tenho mania de andar rindo Certa vez no retiro a mulherada, eu acordei pastor Com a mulherada tudo em volta de mim de manhã, umas oito horas da manhã Tudo rindo Eu falei, o que foi? Eu disse, tu é uma mulher feliz, que até dormindo tu ri Com uma boca desse tamanho, crente, como é que não ri? Até sem querer, tem que rir Eu ando rindo Porque Jesus é o motivo da minha alegria Eu entrei no ônibus Com os panfletos na mão, sabe aquele? Na mão E eu entrei no ônibus evangelizando Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama De repente naquele banco mais alto do ônibus Tinha um cabra sentado com a cara ruim Pensa um cabra da cara ruim Aí o Espírito Santo disse pra mim Senta do lado dele Entreguei o panfleto de Jesus te ama Aí que ele fechou a cara Eu disse, Jesus valei-me Aí Jesus pra melhorar Porque quando você pensa que não pode complicar Pode, senta do lado dele Quando eu sentei do lado dele A missionária Zenilda sentou no banco de trás E o Espírito Santo disse Provoque Provoque Eu disse, olha se for agora Eu dei um grito no pau da venta do cabra Eu disse, Zenilda Ela falou, ô mulher Eu disse, rapaz Que culto foi aquele de ontem, mulher Pelo amor de Deus Que culto Meu Deus Ela disse, mulher não foi? Eu falei, rapaz Rapaz, Jesus curou ali Tu viu, mulher Ela disse, mulher eu vi Tu viu Jesus batizando com o Espírito Santo Ela disse, eu vi Eu disse, meu Deus Que culto Tu viu quando aquele irmão que estava desempregado Eu testemunho que Jesus abriu a porta Chegou na minha parada Puxei a cordinha e lá fui eu Seis meses depois Eu estava pregando um congresso Quando eu estava pregando Um cabra em pé Na parede lá atrás E eu pregando aqui E o cabra rindo Eu disse, Jesus, o que é isso? E eu pregando E o cabra rindo Eu disse, Jesus Quando eu acabei de pregar O cabra chegou Vem rindo de lá pra cá E disse, missionário Eu disse, sim A só lembra de mim Eu disse, não senhor Ele disse, irmão Nunca te esqueci Eu disse, foi não E foi Eu disse, conto Há seis meses atrás Eu estava desempregado Há mais de quatro meses Sem receber salário E na minha casa Justo naquele dia Tinha acabado o meu gás A minha mulher só não me chamou de santo Mas o resto Eu tinha poucas moedas Eu peguei as moedas E disse, eu vou pegar um ônibus Vou descer no centro de Brasília E vou pular da ponte Que liga o Conique O Conjunto Nacional E dá fim na minha vida E lá vai eu Dar continuidade no projeto Eu entro no ônibus Passa duas paradas A senhora entra Com um sorriso Do tamanho do bonde Me deu uma raiva Eu passando uma luta terrível E essa mulher rindo Aí a senhora chega do meu lado E diz que Jesus me amava Eu pensei Como é que ele me ama Eu nessa prova Mas de repente A senhora começou a dizer Que ele ainda fazia milagre A senhora começou a dizer Que ele ainda batizava Com o Espírito Santo A senhora começou a dizer Que ele curava A senhora começou a dizer Que ele ainda abria a porta Eu desci no plano Mas eu não pulei daquela ponte Eu entrei no Conique Onde tinha uma igreja Com a porta aberta Entreguei a minha vida a Jesus E quando eu vi o cartaz Da senhora Eu disse Eu vou lá Eu vim aqui Só pra dizer pra senhora Não para Não desista Não para Não desista Eu quero falar pra alguém Não para Não desista Deus quer usar você Pra mudar a história de alguém Deus quer usar você Pra mudar a história de alguém Cheguei no hospital Entreguei a minha credencial Na portaria A turma lá já me conhecia A recepcionista disse Missionária A senhora pode ir em todos os andares Mas não vai no quarto andar Porque estão fascinando Eu disse que está certo Quando entrei no elevador Apareceu Um policial Fardado Um homem de mais de 1 metro 90 Morenão Bruto Ele olhou pra mim assim Eu olhei pra ele assim Eu estava justamente Com essa bíblia no meu colo Ele olhou e disse Vai no quarto andar Eu disse Não posso ir lá não Que a moça da recepção Disse que está lavando Ele disse Vai no quarto andar Que eu estou mandando Eu olhei pra ele E disse Aperta o botão Do quarto andar Você é doido Que tamanho Ele disse pra mim assim Procura no quarto 419 Por um jovem de nome Denis Quando a porta do elevado abriu Ele levantou o mãozão E disse A paz seja contigo Quando eu cheguei na porta do quarto 419 Tinha dois policiais Um do lado direito Outro do lado esquerdo Eu perguntei Por gentileza É aqui que Denis está internado Ele disse A senhora é da família Eu disse A irmã dele Ele disse Pode entrar Quando eu entrei naquele quarto Daquele jovem Qual foi a cena missionária Eu vi um jovem De um máximo 20 anos de idade Elgemado Espancado Baleado Todo estourado Em cima daquela cama E quando eu entrei no quarto Ele começou a gritar Deus me ama Deus ainda me ama Deus ainda me ama Deus ainda me ama Eu disse Ama mesmo rapaz Que eu levei mais de uma hora Pra chegar aqui Só pra dizer pra você Ó Senhor Denis Ele não desiste De você Ele se importa Com você Ele compreende O seu caminhar Nunca vi um amor Tão grande assim Ele não desiste Ele disse Ontem à noite Eu disse Deus Se o Senhor Ainda tem algo Na minha vida Manda alguém aqui Falar pra mim Do teu amor Eu disse Denis Tu quer reconciliar Com Jesus Ele disse Foi pra isso Que eu orei Comecei a orar Com aquele menino Enquanto eu orava Por ele Deus me deu uma visão Eu disse Denis Eu estou vendo Uma senhora De cabelinho branco De joelho dobrado E ela está orando Dizendo Deus Cuida do meu menino Cuida do meu menino Meu menino é teu Cuida dele Denis Olha pra mim Diz Isso é minha mãe Ela é líder Do ciclo de oração Você não está entendendo Ele já marcou Data e hora Está no poço Aguardando Vai ter salvação Na tua casa Vai ter libertação Na tua família Vai ter extraordinário De Deus De repente Denis Olha pra mim E diz A senhora tem cara De que canta Eu digo Rapaz Dão uns gritos Eu digo Bora gritar Nós dois Eu disse Mas foi agora Começamos a louvar O hino 169 da Arpa Oh por que Jesus Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chamo Pois deseja Pois deseja Te salva Era eu e Denis Cantando E o rosto do menino Aformoseando Era eu e Denis Adorando E os policiais Entrando no quarto Você não está entendendo Provoque a glória de Deus Na vida de alguém Ei Os policiais Entrou quando viu Denis não estava Com a cara amassada Mas não A glória de Deus Tomou conta da vida dele Os policiais Olhou e disse Eu quero esse Jesus Que faz isso Na vida desse menino Eu quero esse Jesus Que faz isso Na vida desse menino Deus está te chamando Pra provocar A glória dele Na vida de alguém